Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero lembra-los a vocês que a LiquidaWiki liberou mais 12 relógios SmartWatch. É um relógio muito inteligente que vocês vão conseguir controlar até a câmera de vocês do seu celular pelo seu relógio. Isso mesmo, e ele está saindo hoje com um super desconto. Esse relógio está em torno de 300 reais, mas hoje vai estar saindo apenas por 58 reais. Então vocês têm que correr, porque são apenas 12 unidades. Então vocês têm que correr aí para fazer a compra do relógio. O link está aqui na descrição e maiores informações sobre ele também. Beleza? Vamos embora para o vídeo, porque esse assunto agora vai ser muito louco, galera. O V-Date Carlinhos ataca novamente e ele deu umas previsões muito, muito chocantes. Então vamos ver o que ele falou. Então galera, o V-Date Carlinhos fez mais novas previsões. E dentre elas está essa daqui. Bruna Marquezine perdoa as atitudes de Neymar. Ela se casa com o jogador e salva ele do fundo do poço. É galera, vamos averiguar o que mais ele falou que são bastante coisa. A Bruna Marquezine irá revirar a vida do jogador Neymar e tirar ele da lama de polêmicas que tem se envolvido nos últimos tempos. A atriz da Globo será capaz de fazer tudo para que Neymar volte a andar na linha e se dedicar novamente ao futebol. Mas principalmente, perdoar o craque e resolver toda essa situação de acusação de estupro de Nájera Trindade contra Neymar. Lembra daquele V-Date que acertou o acidente da Chapeco Ace? Infelizmente, ele previu que um time inteiro de futebol iria sofrer uma tragédia e um acidente de avião viria a acontecer. E ele voltou com outra notícia um tanto quanto bombástica. O V-Date passou a ter grande visibilidade após a previsão da queda do avião, onde logo em seguida todo um time de futebol passou por uma tragédia em 2016. O ponto é que agora todo mundo passou a ficar bem atento às previsões do V-Date e com a notícia que caiu uma bomba sobre a volta de Neymar e Bruna Marquezine. O jogador está envolvido em polêmicas a todo momento, não é mesmo? Isso a gente sabe e desde o carnaval o nome do craque Neymar não sai dos canais de fofoca e ele terminou com a Bruna Marquezine no final do ano passado e em fevereiro surgiu com a cantora Anitta aos beijos no mesmo camarote onde se encontrava Bruna Marquezine. Ele e Bruna estão há um tempo terminando e voltando e os fãs vivem na expectativa que essa volta aconteça novamente. O mais recente bafafá que Neymar se envolveu foi bem sério e ao desenrolar da história ainda ganha um capítulo a cada dia. O jogador foi acusado pela modelo Najla Trindade de tê-la estuprado no meio de maio desse ano e além disso a modelo ainda relatou que o jogador a agrediu e mostrou fotos com machucados no corpo. Já Neymar achou melhor mostrar que era inocente expondo as conversas que teve com Najla. Nas imagens surgem assuntos picantes, além de várias fotos da modelo sem roupa e isso não ajudou muito para o lado do Neymar que está enfrentando mais problemas por divulgar sem autorização fotos da modelo nua na Ágela Trindade sem autorização da mesma. E recentemente é Bruna Marquezine que estava tentando fugir dos holofotes e não ser pega por nenhum curioso, fofoqueiro ou jornalista que quisesse arrancar uma opinião da atriz sobre toda a confusão envolvendo seu ex-namorado Neymar. Mas a atriz da Globo aparentemente não teria gostado nada de ser abordada para falar sobre esse assunto. E sabe qual foi sua atitude? Durante o evento no Rio de Janeiro, Bruna deixou o jornalista falando sozinho. Bruna Marquezine está engajada na sua carreira de atriz da Globo e modelo e com a agenda lotada de presenças VIPs, workshops, desfiles e premiações. A atriz diz estar feliz e realizada com seu trabalho e dedicação. Depois de ficarem separados por seis meses, Neymar e Bruna Marquezine voltaram a aparecer juntinhos no Réveillon de 2018. Em Fernando de Noronha, o casal deu um beijão em uma festa de ano novo cheia de famosos. O craque não teve vergonha nenhuma de expor todo seu amor pela atriz da Globo. Porém, a história Ioiô dos dois não durou muito tempo, não. E eles acabaram terminando mais uma vez. Mas tudo que vai e volta, né? Bom, pelo menos aqui diz o videite Carlinhos, que afirmou que a previsão é de que Bruna Marquezine vai ajudar o craque a se reerguer. Afinal, além de ele estar sofrendo um processo sobre um assunto bem grave, ele ainda teve uma lesão e foi desqualificado da seleção brasileira de jogar pela Copa América, deixando boa parte dos torcedores e fãs do craque decepcionados. A previsão de Carlinhos é exatamente sobre Neymar, Bruna Marquezine e Nájila Trindade. O vidente afirma que a atriz da Globo e o jogador terão outra forte reaproximação. Por conta desse problemão da acusação de estupro, Bruna vai apoiar o craque nesse momento difícil e se tornará a grande aliada de Neymar. Além disso, a bomba mesmo é que com essa volta, o casal não conseguiria mais esconder os sentimentos e decidirão se casar. Isso mesmo! Então, abre aspas, casado, morando com a Bruna Marquezine, que agora ela vai aparecer na vida dele, dando a moral que ele mais precisa hoje, que é o carinho. Ele já tem o do pai, o da mãe, Então, é um cara forte e ele está passando por uma fase muito difícil e ela será a luz dele. Disse Carlinhos sobre Bruna Marquezine e Neymar, que enfatizou que ela vai perdoar tudo. Abre aspas, eu tenho certeza disso, até mesmo porque ela tem um bom coração e sabe que ele é um bom menino e ela pode mudar a história dele. Já com relação a Nájila, a mulher que o acusa de estupro, o Vidente Carlinhos falou o seguinte, essa moça deve ter vários problemas com a justiça, como até mesmo podendo ser presa. Isso vai servir de exemplo para muitas pessoas hoje que querem tomar dinheiro dos outros no grito. E a cabeça do Neymar vai voltar com mais atitude ligado ao futebol e afastar um pouco das festinhas que ele fazia por aí. porque agora a cabeça dele é outra. Mas então, gurizada, o que vocês acharam aí dessas previsões do Carlinhos? Vocês acham que pode realmente acontecer tudo isso? Vocês acham que ele está enlouquecendo? Acham que ele está só chutando? Manos, eu vou dizer sinceramente para vocês, eu acho que pode acontecer sim, velho. Eu acho que pode. O Real Madrid já tinha feito uma previsão também que o Neymar poderia ir aí e ficar na Espanha, né? Ou o Real Madrid ou o Barcelona. Eu acredito que ele vai ainda para o Barcelona. Ele pode ter chutado, ele pode ter, sabe, pegado todas as informações que já temos aí do Neymar até agora, e ter dado um chute e acertar em cheio. Mas pode ter sido realmente uma previsão ele ser médio. E, cara, e... Manos, seria muito da hora se acontecesse isso aí que ele falou. Porque eu acho que realmente o fim da Nágera vai ser acabar indo para a cadeia de tantos dos crimes que ela cometeu fora de difamação, né? Se ela for mesmo a difamação contra o caso do Neymar aí. Fora isso, teve todo o caso dela mentir, e difamar a polícia, difamar a porteira e não sei o quê. Então, manos, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? Tentem vocês dar uma previsão aí. Vamos ver se alguém acerta, beleza? Galera, se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa aquele like para fortalecer. Me segue no Instagram porque logo, logo vai rolar mais sorteios aí no canal. Beleza? Vamos que vamos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!